O que é isso? Vai! Ação 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 O O O O O O Oh, Babilônia, Babilônia, oh, all right, all right Oh, catch a fire, eh, eh, queima, queima Babilônia, Babilô Rasta fire, rasta me, eh, rasta lib — sei lá — cê, eh, salve, salve Oh, 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 oh Legalize, lize, 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 lize Legalize, lize, 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 lize Babilônia, caixa fire Tchá, 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 tchá Oh, iô, 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 iô Volta só, ladrão só Já dizia minha avó Salve Obama, Martin Luther King E Gandhi, Jesus Cristo, Mahomet Biladei, Saddam Hussein Saddam Hussein, Hussein Yasser Arafat Oh Gandhi, oh Gandhi, oh Gandhi, oh Gandhi Mandela, salve, salve, ei Jesus Cristo Selassie, eu nosso rei Luther King No, no Mano Cry All is this love Buffalo Soulja Bob Marley Um abraço para a galera Dos Thundercats Um salve a minha avó Que hoje mora no Monte Sião Junto com o Jah Zion, Lion E todos os Thundercats Salve Jah, Rastafari Selassiai, Rastalivi Uuuuuh Um sininho Um salve a minha avó O Senhor Eu somchau Igeneration